Quando eu nasci, veio um anjo safado, um chato dum querubim E decretou que eu estava predestinado a ser errado assim Já de sair da minha estrada entortou, mas eu vou até o fim Ainda garoto eu deixei de ir à escola, caçar o meu boletim Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarinho Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas eu vou até o fim Eu vi que tenho ensaiado um progresso, virei cantor de vestido Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso, em que cheira mobim Não sei como o maracatu começou, mas eu vou até o fim Por conta de umas questões paralelas, quebraram meu mandolim Não querem mais ouvir as minhas mazelas, é minha voz te infringue Criei barriga, minha mula empacou, mas eu vou até o fim Não tem cigarro acabou, minha renda, deu praga no meu cabinho Minha mulher fugiu com o dono da venda, e o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que eu vou, mas eu vou até o fim Como eu já disse, era um anjo safado, um chato, um querubim Que decretou que eu estava predestinado, acertou do ruim Já disse, saí da minha estrada, entortou, mas eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu vou até o fim